Esse vídeo é patrocinado pela Mútua Informática, informações de PCs e peças para o seu computador. O link tá na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, galera. E finalmente está aí o segundo episódio da série sobre... É... Ai, eu me enganei tudo pra falar aqui, mano. Eu tenho problema de falar as coisas, véi. Eu tenho que treinar, mas... Parece que eu comecei a gravar vídeo ontem, mano. Bom, é o segundo episódio. Na verdade, era pra ser o terceiro, galera. Mas o segundo... Tipo, segundo episódio, galera. Eu gravei e... Eu perdi o segundo episódio, tá ligado? Tipo, eu renderizei o vídeo e tava prontinho pra postar. Eu peguei e excluí o vídeo que eu gravei, né? Que pra quem não sabe, pra quem é youtuber sabe, né? O vídeo fica muito pesado quando é gravado com freps. E eu excluí o vídeo. Depois, quando eu fui olhar lá na pasta lá do editor que eu edito, lá o Sony Vegas. Eu coloquei pra editar lá no... Programa Spy lá. Eu conheci, mano. Eu olhei lá, cadê o vídeo, mano? Cadê o miserável, mano? Então, meu Deus do céu, eu fiquei desesperado, fiquei desesperado, galera. Cadê o vídeo? Deu. Não achava. Deu. Ah, o certo é renderizar de novo. Deu. Cadê o vídeo? Eu excluí o vídeo lá. Velho. Tô muito puto, galera. E agora, a gente construiu um monte de coisa, mano. Eu fiz aqui a... Aumentei a base. Construí a Mob Trap, mano. A Mob Trap tava meio construída, já que eu construí em off, tá? Eu só construí a parte de cima lá. Mas eu fiz a base aqui. Fiz aqui as árvores, mano. Nossa, velho. Tava muito foda o episódio. Fiquei triste mesmo, mano. Fiquei triste. Eu perdi tudo. Foi mais de 20 minutos, velho. Ah, fazer o quê, né, mano? Mas tô aqui. Eu decidi colocar essa textura linda, mais que linda, para gravar para vocês. Bom, eu comecei a gravar aqui, mas não sei o que eu vou fazer, mano. Eu quero que vocês deixem comentários aí. O que eu devo fazer aqui? Pra quem não sabe, isso aqui é o Skyblock diferenciado. Aqui não tem regras, tá ligado? Eu vou fazer as minhas próprias regras. Aqui estão os litros, ó. Já caiu uma barra de ferro aqui, mano. Que da hora, velho. Ah, tá no peaceful, eu acho. Deixa eu colocar no normal aqui. Bom, eu tava precisando ir pro Nether, mano. Cadê? Tem as 10 obsidian aqui. Eu fui pra lá também, ó. Tá? Fui pra lá. Tava precisando... Ah! Lá tinha um baú, galera. Então, daí eu... Eu falei que é Skyblock diferenciado, que eu tinha modificado um pouco as coisas. Daí eu coloquei esse bloco de grama lá, né? Quando eu tava criando o mapa. Porque, às vezes, a gente quer colocar bastante terra ali, assim. E fica meio complicado nascer a grama, tá ligado? Deixa eu ver se eu tenho um machado aqui pra quebrar aquela árvore. Não tem. Vai na mão mesmo. Não, não vou quebrar, não. Então, eu acho que eu vou fazer o caminho pro Nether. E lá também tinha o... É... Coisa, como que é? Funil, né? O... Funil. Porque, pra quem não sabe... Ai, calma. Você não caiu. Item aqui. Item não. Mobs. Pra quem não sabe, galera. Quando você coloca... Um... Coisa aqui, é... Como que é o nome? Funil aqui, debaixo do bloco. Deixa eu subir aqui. Como que sobe aqui, meu Deus? Cadê minha picareta? Quando você coloca um funil aqui debaixo, a pedra não dropa, tá ligado? A pedra não dropa. Ela cai aqui no funil e vai pro baú. E você fica aqui minerando, ó. Tipo, eu coloco um peso em cima do mouse aqui e fica aqui, ó. Dia inteiro. Dia inteiro. Cara, eu preciso colocar uma madeira aqui, mano. Tipo, eu coloco uma madeira aqui e fico o dia inteiro aqui, galera. O peso no mouse, eu encho tudo a hotbar de picareta. Depois eu só aperto um, dois, três, né? Pra mudar as picareta quando ela se quebra. E eu fico, tipo, aqui o dia inteiro aqui, assim, ó. Quebrando, tá ligado? E eu tenho bastante pedra já, porque... Se você tem uma série de skyblock, vai começar a fazer um vídeo, mano. Deixa a pedra a ponta, a pronta, tá? Porque ficar catando pedra em vídeo, ó. É um saco, mano. Ficar assistindo. E eu vou fazer, tipo, um... Sei lá, mano. Eu vou fazer um negócio pra gente fazer o portal do Nether. E vamos lá para o Nether. Porque eu vou fazer em off a mob trap. Mob trap do coisa. Como que é? Ai, meu Deus. Caí no poço. Ah, eu fiz um pocinho aqui, galera. Mas eu não fiz com dois blocos. Isso foi um poço mesmo, ó. Ficou bem da hora. Ah, eu tô triste, mano. Porque eu perdi. Bom, eu não coloquei cerca aqui, galera. Ah, eu tava precisando colocar aquela cerca de pedra, mano. Mas eu olhei e ia ficar muita pedra, entendeu? Ia ficar muito pedregulho. E eu resolvi fazer de madeira. Porque agora eu coloquei bastante árvore. Aqui a gente tem bastante árvore. Bom, eu tô precisando fazer aqui um caminho. Pra gente fazer a mob trap de coisa. Fazer o portal, né? E fazer a mob trap dos pigmas. Porque, pra quem não sabe, a gente quer ouro, né? Bom, eu vou falar aqui pra vocês a minha estratégia, galera. Pra mim ficar bem da hora essa série. Que eu não devia falar isso. Mas eu vou falar pra deixar vocês bem curiosos, né? Porque essa série aqui vai ser muito foda. Bom, a gente... O meu... Eu quero fazer a farm lá pra me conseguir ouro, galera. Pra me fazer maçã dourada. Porque, pra quem não sabe, tem como você conseguir village isso aqui no Skyblock. Pô, Delet. Como que você consegue village isso aqui no Skyblock? No criativo, galera. Tô zoando. Não é no criativo não, galera. Frega lá na mob trap. Começa a nascer um monte de bicho, né? E aqui, a gente vai ver se a gente consegue achar um zumbi aldeão, né? E daí, a hora que a gente achar um zumbi aldeão, a gente pega uma bruxa. E pra quem não sabe, a bruxa, ela fica atacando porção de veneno. Às vezes, é um pouco raro, mas ela ataca porção de fraqueza. E quando um zumbi aldeão, ele pega uma porção de fraqueza, se tá com uma maçã dourada nele, ele vira village. E assim, a gente consegue village no Skyblock, mano. E com esses village, a gente pode conseguir picaretas, um monte de coisa, redstone. Nossa, mano. Vai ser muito foda se a gente tiver village aqui, velho. Por isso que eu quero fazer logo a mob trap de ouro. Farming de ouro, né? E vai ser muito da hora. Ih, já fiz errado, mano. Eita. Ah, velho. Eu... Velho, o episódio, o segundo episódio tava muito foda. Tava mais foda, velho. Eu tava bem mais animado, tá ligado? Bom, eu vou fazer aqui, ó. O portal nether, né? Deixa eu fazer, tipo, sei lá. Ou podia fazer embutido no chão, né, mano? Vou fazer embutido aqui. Deixa eu medir pra ver se não tá torto. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Certinho, mano. Eu gosto de bagulho bem alinhadinho, galera. Um, dois, três. Uma pedra. Um, dois. Uma outra pedra aqui. Pula aqui e tal. Aí, ó. Bem certinho, né? Ah, eu toquei a skin do meu irmão aqui, mano. Tô jogando aqui. Meu irmão tava jogando no meu PC aqui. Ele colocou a conta dele aqui. Por isso que eu toquei a skin dele. Seguinte, agora eu vou ter que dar um jeito de acender aquele bagulho lá, mano. Tem que pegar madeira aqui, né? Ah, eu tenho... Eu tenho linha aqui. Cadê? Ah, eu tenho linha aqui. Eu vou fazer uma cama, mano. Pra mim dormir. Apesar que esse céu aqui tá divino, mano. Pelo amor de Deus, cara. Tô morrendo de fome também, mano. Deixa eu pegar a linha aqui. Eu coloquei essa porta aqui, galera. Pra mim pegar os itens lá dentro. Deixa eu ver, ó. Tem bastante linha, mano. Deixa eu pegar aqui. Fazer uma cama. Bonitinha. Ó, 15 lã, mano. Ah, tô com fome, mano. Tô sem correr. É pra ficar sem correr, né, galera? Eu não gosto de ficar sem correr, não. E os seis? Olha, eu tô com... Não sei o que lá, mano. Fazer uma cama aqui. Aí, mano. Um objetivo completo aqui. Agora eu tenho uma cama. Vamos dormir. Bom, onde que eu vou dormir aqui? Vou dormir aqui nesse cantinho aqui, ó. Nessa miúquinha, ó. Nossa, que coisa linda, mano. Eu decidi. Agora, a partir de hoje, o Scarblock vai ter só essa textura. Firmeza, galera? Combinado? Ué, vamos dormir aqui. Meu Deus, buguei. Buguei pra dentro. O que que é isso? Ah, eu consegui uma botinha aqui, ó, né? Agora que eu vi. Consegui ali dos mobs. Tá, eu vou... Cadê o meu Bard? Meu Bard. Falando que nem coisa. Ah, meu Bard tá aqui, ó. Deixa eu colocar essa lava aqui. Pegar essa lava. Preciso de madeira também. Já tem madeira aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, tem um Creeper aqui, galera. Meu Deus, o que que esse Creeper tá fazendo aqui? Não! Filha da mãe, cara. Eu devia ter corrido pra trás, velho. Caramba. Pô, tem que colocar tocha em tudo isso aqui. Deixa eu colocar já. Maldito, mano. Cara, vai... Olha, quebrou uma terra ainda, velho. Cadê a terra aqui? Deixa eu ver. É aqui, né, ó. Eita. Agora vamos... Colocar aqui. Nossa, mano. Falta uma madeira. Vou colocar uma pedra mesmo. Será que a gente vai conseguir acender esse portal, galera? Eita, nós. Vou pegar a madeira ali mesmo. Ah, eu também quero colocar a madeira ali, ó. Quero enfrentar essa móvel que é bem da hora mesmo. Vixi, vai ficar show, hein. Tá, eu vou pegar algumas madeiras normais ou alguma madeira bruta aqui, né, pá. Tá, vamos colocar lava aqui. Como que coisa mesmo? Não pode ter. Isso aqui não pode, né. Como que faz isso aqui mesmo, mano? Quase que eu caio na lava, mano. Pera, tira a lava daqui. Eu esqueci, velho. Como que acende esse portal com a lava? A lava não pode estar interferindo aqui no bagulho. Caramba. E agora? Ah, eu tive uma ideia. Não, não é que não, mano. Preciso de um machado, velho. Oi. Delete também, pelo amor de Deus, né, velho. Fazer os bagulhos e esquecer de tudo, mano. Tá cheio dos mobs aqui, velho. Cheio dos mobs. Uuuu. Eu vim fazer o negocinho ali do Nether. Não sei porque eu peguei tanta pedra assim. Eu fico meio louco da cabeça, né, velho. Vamos pegar um pouco de XP aqui. Tá muito barulhinho aqui, né. Vou sair daqui. Voltei, galera. Arrumei tudo aqui. Eu acho que... Sei lá. Será que assim a gente consegue? Vou esperar um pouco. E... Eu vou dar um corte no vídeo aqui, galera. E na hora que esse portal acender, eu volto. Nossa, nem acredito, mano. Firmeza, cara. Rapidinho, velho. Foi. Chegou nem a queimar a madeira aqui. Tá, agora eu vou ter que dar um jeito de quebrar todas essas coisas aqui, mano. Ô, louco, mano. Foi muito rápido, cara. Eu coloquei a lava ali. O bagulho pegou fogo aqui e já acendeu o portal. Deixa eu quebrar essa bagunça que a gente fez aqui, né. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou fazer uma plataforma gigante lá no... Eu vou ensinar vocês, tá? Eu não vou fazer tudo em vídeo. Só vou fazer a plataforma, tá? Firmeza? E daí vai começar a nascer zombie pig. Mas a gente vai matando eles na mão mesmo. Daí em off eu faço a... A mob attack mais certinho, tá, galera? Porque eu não tenho muito tempo, tá? Tá, então vamos entrar. Deixa eu ver aqui. Então, voa lá. Nossa, tá ficando da hora esse skyblock nosso aqui, hein, mano. Pelo amor de Deus. Nem já entramos já. Vamos pegar... Ah, tem uma coisa de carvalho aqui, né, mano. Bom, galera. Agora eu tenho que dar um jeito de... Nossa, tô com a lava aqui, mano. Se eu morrer. Ah, eu não perco os itens, tá? Então vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou começar uma plataforma lá longeão. Eu vou fazer... Pra quem não sabe, a plataforma não pode ser perto do portal, tá? Tem que ser bem longe. Porque o zombie pigman não vai lá nascer. Então eu vou... Fazer uma plataforma, deixa eu ver. Bem longe, né, mano? Eu quero fazer bem simétrico, tá? Por isso que eu peguei bastante pedra antes de começar a gravar aqui. Deixa eu ver. Vou gastar esse pack inteiro aqui, tá? De pedra. Acho que eu tô morrendo, cara. Eu acho que tá... Vai dar aqui, galera. Acho que vai dar. Então eu vou dar um corte no vídeo aqui, galera. E eu vou fazer... Uma plataforma gigante aqui. E na hora que eu terminar, eu volto. Falou? Voltei aqui, galera. Eu morri lá no... No... No coisa, mano. Mas eu terminei. Terminei de fazer lá. Então vamos lá. Tá no peaceful aqui, mano. Porque eu quero ver se... Se essa mob trap vai dar certo, mano. Não é mob trap, mas... Já é uma farminhzinha de ouro, né? Já dá pra nós conseguir fazer uma maçãzinha dourada. Olha aí. Quase que eu vou pro lado errado, mano. Tá. Eu vou mostrar pra vocês. As pedras acabou, mano. Eu tive que coletar um pouquinho mais só pra terminar. Faltou uma... Uma celeirinha lá, ó. Eu tinha um monte de pedra, mano. Não foi suficiente, cara. Um peco de pedra parece que dá pra cober uns tudo isso aqui. Bom, eu vou sair um pouco daqui, galera. E vou ligar no normal. Pra ver se nossa farm vai começar a dar certo, mano. Eu vou já ligar aqui. Vou colocar no normal, mano. O que é o tubo aqui na itá? Y66. Nossa, galera. Começou a nascer, mano. Firmeza, velho. Olha o tanto. Mano do céu. Olha. Vem aqui, seus porcos. Vem. Se eu der um hit agora aqui, um pouco, hein, galera. Mas, olha que da hora. Pra quem não sabe, galera. Essa plataforma aqui... Ai, meu Deus. Nossa, meu. Eu dei um hit no cara. Que susto, meu Deus do céu. Ai, ai. Eu vou tirar do... Do coisa aqui. Pistol. Pra quem não sabe, a plataforma aqui... É... Ela vai ficar lá em cima, tá? Eu tenho que fazer outra plataforma lá em cima. Deixa eu ir lá de novo. A gente vai começar a escurecer aqui, ó. Que da hora. Eu vou fazer uma plataforma lá em cima. Eu vou iluminar bastante aqui. Deus... Os... Os coisos vão começar a nascer lá em cima, galera. Entendeu? Deixa eu colocar no... Normal. Ela começou a nascer já. Olha que firmeza. Tá dando certo, galera. Tipo, daí eles vão começar a nascer lá em cima. Daí eu vou fazer um jeito pra eles cair aqui e dropar os seus ouros. Vamos derrubar esse aqui antes que nasça algum. Ai, descantei, seus trouxas. Haha. Sou do mal. Bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like que vai me ajudar demais. Deu certo aqui, ó. Agora eu vou fazer a farm de ouro, galera. A gente vai ter ouro, ouro, ouro. Virei o Venom. Virei o Venom. Gó de ouro agora. Tá, eu vou tentar batalhar com esses dois aqui, galera. Antes de iniciar o vídeo. Vem. Vem pro fight, meu irmão. Vem. Nossa, esse cara tá muito hit, mano. Ah, morri. Morri, morri, morri. É isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Falou. Fui. Ih, eu cheguei meu machado por fora, mano. Falou, galera.